Olá, cara aluno, tudo bem? Vamos falar sobre o espaço urbano da Europa Ocidental. Para que a gente possa fazer aí um paralelo, é na Europa Ocidental, aquela parte aí onde temos o desenvolvimento capitalista dentro da Europa, que é onde tem a maior população, as maiores concentrações demográficas, diferente da Europa Oriental, que acaba não tendo aí muita concentração, onde temos aí um espaço mais agrário, mais espalhado então por todo o território. Vamos focar na Europa Ocidental nessa aula. E para a gente poder entender todo esse processo, vamos voltar aí ao século XVIII, um período conhecido na história como a Revolução Industrial. É a partir da Revolução Industrial, da mudança, da forma como se produz a manufatura, a transformação da matéria-prima, aquele setor secundário, vai ter aí então dimensões, digamos, catastróficas, em algum sentido, para os recursos naturais e para a aglomeração da população em determinados pontos. Então, se a gente levar em consideração essas situações, vamos ver que lá no final do século XVIII, 1780, nós vamos ter as maiores concentrações urbanas, populacionais, nas áreas onde nós temos aí o surgimento dessas indústrias. Até então, o artesão, que era quem fazia a transformação da matéria-prima através da manufatura, ele tinha lá espalhado em todas as regiões. Então, quando você precisava de algum tipo de serviço, você ia até o artesão, o alfaiate, o sapateiro, por exemplo, e ia então fazer a encomenda, a construção de um sapato, de uma roupa que era para você, era personalizada. Com a maquinofatura, a inserção de máquinas no processo da atividade econômica, na atividade produtiva, vamos ter então, não necessariamente a roupa, o sapato feito para o seu corpo, mas o seu corpo feito para aquele sapato, para aquela roupa, uma vez que o processo de desenvolvimento começa a ser muito forte. Então, a forma do comportamento de consumo das pessoas acaba mudando e isso acaba sendo um fator atrativo para essas áreas onde temos a organização industrial. Então, esses fatores atrativos fazem com que gere uma intensa migração conhecida como êxodo rural. Grandes pessoas que acabaram saindo de áreas rurais, grandes aglomerados de pessoas, acabam indo em direção a esses grandes centros. Esses grandes centros aonde? Principalmente, cidade de Londres e seus arredores, a cidade de Liverpool, a cidade de Paris, a cidade de Madrid, cidade de Berlim, de Frankfurt. Essas grandes áreas de industrialização que surgiram aí ao longo do processo da Revolução Industrial é que formam então essas principais cidades. Então, existem processos como, por exemplo, o de Londres, que foi a primeira cidade do mundo a alcançar 5 milhões de habitantes. Isso lá por volta de 1820. E isso foi muito importante para essa região. Muito importante no sentido econômico, uma vez que lá estava o poço de prosperidade da economia capitalista industrial inglesa. Porém, diversos problemas relacionados à urbanização já começavam a aparecer ali. A segregação espacial, o processo ali de poluição de córregos, de poluição com lixo, diversos problemas sanitários, como doenças, como a tuberculose, como a peste negra e diversas outras doenças devido ao contato próximo das pessoas e a falta de higiene começam a acontecer na Europa. Vamos entender com esse desenho aqui justamente a estrutura de como era a organização urbana dessa época, por volta aí do século XIX, 1800, baixo, 1810, 1820. Vejam, eram ruas estreitas, onde tínhamos aí as portas das casas direto para as ruas. Então, não existia área de circulação. Não existia também um processo de liberação e de tratamento de esgoto. Então, todo tipo de situação que acontecia aqui era sendo jogado nas ruas. O esgoto era céu aberto aí no canto das ruas. Então, além de um processo de desenvolvimento econômico, de prosperidade, essa aglomeração também gerou problemas sanitários, problemas sociais envolvidos nesse processo de urbanização. Tudo isso, então, herança de uma revolução industrial, do processo histórico conhecido como revolução industrial. Hoje, nós temos aí áreas bastante urbanizadas. Como eu falei para vocês, isso, todo esse processo de herança. E onde nós encontramos essas grandes áreas de urbanização? Nós vamos encontrar na Alemanha, região próxima de Berlim, de Frankfurt principalmente, na França, região dos arredores de Paris, região de Lyon e também a região mais ao sul da França, na França de Toulouse, na região da Itália, ao norte, principalmente na região da cidade de Milão, acaba tendo uma grande área de povoamento devido ao processo industrial da região de Milão e também no Reino Unido, Londres, a região de Glasgow, a região de Liverpool, vai ser grandes áreas de desenvolvimento urbano e concentração populacional, com certeza. Dessa maneira, então, acaba-se tendo, por um lado, uma importância muito forte na economia, um problema social resultante de toda essa aglomeração urbana, porém, faz com que a Europa, com todo esse processo da sua urbanização na Europa Ocidental, seja transformada numa grande área conhecida como o centro da economia global. Se a gente parar para pensar hoje, diversas cidades que não têm uma população considerável, cidades como Frankfurt, na Alemanha, Viena, na Áustria, Zurique, na Suíça, vão ser áreas onde nós temos ali conectividade global. Várias cidades do mundo inteiro estão em contato direto com elas e não são lá cidades muito populosas, cidades aí com mais ou menos 500 mil a 1 milhão de habitantes. Então, não podemos considerar elas como megacidades, grandiosas áreas urbanas, mas são áreas de extremo desenvolvimento das atividades econômicas, tecnológicas, industriais e isso faz com que a Europa seja aí uma região de presença dessas metrópoles, onde faz a conexão para o planeta todo. Então, a presença dessas grandes cidades globais, vamos lembrar que essas grandes cidades, elas não são em tamanho de sua população, mas sim em importância geopolítica e geoeconômica, e isso acaba tendo ali ao longo de toda a Europa Ocidental. Além disso, claro, nós temos ainda grandes concentrações, como a cidade de Londres, que hoje é conhecida como uma megacidade, com mais de 10 milhões de habitantes, e também outras metrópoles importantes, como é o caso de Milão, como é o caso da própria Berlim, como é o caso aí de outras áreas que acabam tendo essa aglomeração. Então, com isso, faz com que a Europa Ocidental tenha uma característica global de ser o centro da economia e da globalização, mas também com áreas onde há uma constante urbanização. Da região que vai de Londres, no Reino Unido, até o norte da Itália, a cidade de Milão, nós temos uma grande área de desenvolvimento urbano que está num processo de conurbação, formando uma única mancha urbana, a região conhecida como Vale do Reino e do Rur, ou também conhecida como Megalópole, Liverpool, Manchester, Milão. Então, essa área acaba tendo uma concentração populacional forte devido ao processo urbano e econômico que está gerando aí ao longo dos tempos. Bom, eu espero que você tenha entendido mais ou menos como é que funciona essa estrutura populacional da Europa Ocidental. Eu vou ficando por aqui desejando para você um ótimo momento de estudos. muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!